Eu cheguei atrasada, teve forró. Como, Bruna? Eu cheguei atrasada, teve forró, teve no começo. Teve, sim. Tem que ter. Se não tiver, não presta. Tá bom. Então, pessoal. Eu queria lembrar, eu preciso fazer propaganda, tá? Eu tenho que fazer propaganda. Gente, cara, vamos aproveitar a vinda desses caras pra cá. Com muitos sacrifícios, eu tô trazendo o Renato e o Thiago pra cá. Quem não conhece o trabalho desses caras, do Renato, que é mais famoso, assim, vamos dizer, porque ele tem um canal matemática pra passar, sabe que o cara é um dos feras de raciocínio lógico do Brasil. Tem uma linguagem fácil, tem um método fácil de ensinar, é nosso parceiro e se dispôs a vir até o Piauí. Tá vindo pra cá pra passar o dia 10 com a gente. Então, que seja o pontapé inicial da disciplina pra vocês. Então, peço, venham prestigiar no CPM esses caras. O Thiago, alguns alunos aqui da sala, são alunos do Thiago, na minha sala virtual. É um cara que tem também uma didática fácil, boa. Já esteve aqui no Piauí duas vezes comigo. E é um cara, gente fina, gente bacana. E vem aqui pra ajudar nessa caminhada. Eu até avisei pra eles que o concurso tinha sido adiado. Esse cara, poxa, e agora? Não, cara. A gente vai agora vir pra cá com a energia pra cima, pra animar essa galera. Então, meus queridos, vamos comparecer esse aulão. Vai ser bacana. Dia 10. Tá faltando menos de 20 dias pra ele acontecer. Hoje são 23, se eu não me engano. É, 23. Então, faltam 17 dias. Rapidinho, corre. Começa lá a separar teus 20 reais. Vem pra esse aulão, porque vai ser bacana. Os caras vão estar aqui dois dias com a gente. Eu vou levar ele pro CPM pra turma isolada. E ele vai estar domingo lá, os dois. E vai ser uma aula bem show de bola pra vocês. Tá bom? Então, vamos prestigiar. Primeira questão. Uma determinada empresa vem adotando uma política de reajuste de preços, de modo que o preço de seu principal produto sofre um reajuste de 10% em setembro de 2017. Em outubro do mesmo ano, o produto sofreu um novo reajuste, agora de 5%, sobre o valor do mês anterior. E um mês depois, um terceiro reajuste, de 6%, foi aplicado sobre o preço de outubro. De modo que os três reajustes foram sucessivos. O valor mais próximo da variação percentual acumulada nesse período, considerando exatamente os três reajustes apresentados. O cara quer saber o seguinte, troque esses três aumentos por um só. O que nós chamamos de percentual acumulado. Esse valor fica mais próximo de quê? De quanto? Quando ele utiliza na pergunta mais próxima, tu já sabe que tu vai ter que arredondar. Cara, são três aumentos sucessivos. Um de 10%, o outro de 5% e o outro de 6%. Tu tem duas formas de encarar essa questão. Aquela tradicional que nós aprendemos, que é, cria um valor inicial e vai aplicando a porcentagem. E o melhor valor inicial para se criar é o 10%. Aliás, é o 100%. Desculpa. Então, se você imaginar um valor inicial sendo 100%, aí você vai aplicando esses aumentos sucessivos. O primeiro foi de 10%. E aqui você não perde tempo, porque 10% de 100% vale 10%. Então, se eu aumento R$10, o preço final vai para R$110. Em seguida, você aplica o segundo aumento sucessivo, que foi de 5%. Só que o 5% vai incidir em cima do 110%. E aqui você ganha tempo. Quando eu vou calcular 5% de um valor, eu primeiro, na minha cabeça, calculo 10%. Quanto é 10% de 110? Vale 11. E o que é o 5%? É a metade do 11, que é 5,5%. Então, 5% é a metade de 10%. Fica mais rápido. 10% é 11, 5% é 5,5%. Então, aqui o aumento foi de R$5,50. Se era R$110 e aumentou R$5,50, foi para quanto, Bruna? Porque é boa de conta. Eu, não é? 115. 6%. E aí, o último reajuste, que foi de quantos porcento? 6%. Só que esse 6% é em cima de quem? De 115,5%. Cara, pensa comigo. Como é que eu calculo esse 6%? Posso fazer isso direto. Está 122,43. Aí, já o resultado final? 122,43. É o resultado final, com 6%. E esse 6% vale quanto? 0,6. Aproximadamente. Então, aqui vai ficar 122,43. Aí. A Blana não deu essa ajuda aí. Mas como lá na hora eu preciso fazer o cálculo, você vai fazer como? 115,5 vezes 6 dividido por 100. Tu quer viajar um pouquinho comigo? Viaja comigo aqui um pouquinho. Tu pode calcular 1% só. 1% é 1,155. E depois multiplicar por 6. Encontrar 6%. Entendeu a ideia? Tira 1%. 1% é só voltar essa vez. Duas casas para trás. Aí fica 1,155. E multiplica por 6 para achar os 6%. Seria uma ideia bem rápida. Então, você chegou a 122,43, que é o preço final. Aí você mata danado. Ele quer saber o reajuste acumulado. Pega o preço final com o preço inicial. E verifica de quantos reais houve o aumento. Você vai perceber que aumentou R$ 22,43. R$ 22,43 é correspondente a 22,43%. Então, o valor mais próximo é R$ 22,4. Letra C. Essa é a onda soma de tu fazer a questão. Você vai fazer o quê? Criar o valor 100. Tem uma outra maneira, que é fazer isso aqui. Você trabalha com o chamado fator de aumento. Vou te dar uma outra forma de fazer a questão. Se tu aumenta 10%, o preço final é 110%. Ou seja, o fator de aumento é 1,1. Se tu aumenta 5%, o preço final é 105%. Ou seja, o fator de aumento é 1,05. E se tu aumenta 6%, que é o último reajuste, o valor final fica 106%. Ou seja, 1,06. Para tu encontrar a tua resposta, você pega 1,1, multiplica por 1,05 e depois multiplica por 1,06. Se tu for bom de conta e gostar de sofrer, você faz isso. Alguém, por favor, me dá o resultado desse produto? Eu acho que dá 1,2243. Tenho quase certeza que dá esse valor. E aí, quando você multiplica, se você encontra 1,2243, tu vê a parte decimal, que ela é o reajuste. É isso aí mesmo, professor. Foi? É isso aí mesmo. Pronto. Aí você olha só a parte decimal. A parte decimal foi o reajuste. Foi o que aumentou. Foi o preço acumulado. Foi o percentual acumulado. Que dá 22,43% ou 22,4%. Aí você sabe o caminho que você segue. Eu quero criar o valor 100. Faça essa brincadeirinha aí. Eu quero trabalhar com o fator de aumento. Você calcula o fator de aumento de cada aumento percentual e multiplica os resultados. Beleza? Não custa nada estudar porcentagem de vez em quando. Porcentagem é bom para poder refrescar sempre a memória da gente. É um dos assuntos de matemática básica. Vamos para a próxima. Uma empresa localizada em Maringá, Paraná, distribui seus produtos para o Rio de Janeiro, a 1.100 quilômetros de distância. A empresa deseja utilizar o transporte rodoviário que tem custo de 15 centavos a tonelada por quilômetro e cujo tempo de trânsito é de 5 dias. Cada remessa do produto corresponde a 20 toneladas e o custo de armazenagem em trânsito é de 35 centavos o quilograma por dia. Qual o custo total em reais envolvido nesse modal, nesse transporte? Você percebe várias informações e você tem que organizar essas informações. Porque ele disse, primeiramente, que a distância de Maringá até o Rio de Janeiro é de 1.100 quilômetros. E que a empresa deve utilizar, deseja utilizar um transporte rodoviário que tem um custo de 15 centavos a tonelada por quilômetro. E o tempo de trânsito, ou seja, a viagem de Maringá ao Rio dura cinco dias. Cada remessa do produto que ela mandar corresponde a 20 toneladas. A remessa é de 20 toneladas. E a empresa cobra um custo de armazenagem no valor de 35 centavos o quilo por dia. Quanto a empresa vai gastar aí? Qual vai ser o custo total? Então, vamos lá. A parte mais difícil da questão é organizar esses dados. Porque ela cobra 15 centavos a tonelada. Só que a remessa tem 20 toneladas. Então, tu pega 15 centavos e multiplica por 20. Só que esse preço é cobrado por quilômetro. Só que a distância de Maringá por Rio é de quantos quilômetros, meus queridos? 1.100. 1.100. Multiplica isso aí tudo. Vai dar quanto? Me ajuda? 0,15 vezes 20 dividido... Aliás, 0,15 vezes 20 vezes 1.100. Aqui vai dar 3.300. Confirma. 3.300 reais. Deu 3.300. Não, é 3.300. Meu deu 3.300. É 3.000 e pouco, né? É, 3.300. Ah, é meio incêndo. 0,15 vezes 20 dá 3. Vezes 11 aí, 33.3.300. Mas aí não para, gente. Porque tem o quê? Tem a armazenagem da remessa. Ela cobra quanto? 35 centavos por quilo. Aí eu vou ser obrigado a transformar 20 toneladas em quilos. Dentro de uma tonelada tem mil quilos, vai ficar 20 mil. Então, ela cobra 35 centavos vezes 20 mil. Porque é 35 centavos por quilo. E a remessa tem 20 toneladas, que vale 20 mil quilos. Mas é por dia. Aí tu lembra que a viagem dura quantos dias, gente? 5. Então, tem que multiplicar por 5. 35 centavos multiplicado por 20 mil, multiplicado por 5. Confirma-se a 35 mil. 20 mil vezes 5 dá 100 mil. 100 mil vezes 0,35 dá 35 mil. Então, meus queridos, é só somar para saber qual foi o custo total da viagem. 35 mil mais 3 mil. 38.300. Para fazer o transporte dessas 20 toneladas, numa viagem que dura 5 dias, o gasto vai ser de 38.300. Metra D de dado. Aí tem raciocínio matemático. Aí tem transformação de unidades. Ele dá todas as informações desencontradas para você organizar. A questão é muito mais organizar os dados. E depois você faz o quê? Operações matemáticas básicas. Tem a multiplicação e soma. Mas de propósito, ele solta as informações. Tu tem que organizar isso. Beleza? Terceira. Um número natural primo... Minha internet voltou. Um número natural primo... Quando ele é divisível exatamente por dois números... Aliás, perdão. Um número natural é primo quando ele é divisível exatamente por dois números naturais distintos. Matemática básica para vocês, turma. Cuidado com o conceito de primos, tá? Dentro do conjunto dos naturais, o número primo é aquele que tem apenas dois divisores. Como a Nussep gosta de inventar, se ela fala conjunto dos inteiros, o conceito muda. O número primo é aquele que tem apenas quatro divisores inteiros. Apenas dois divisores naturais. Ele é primo se eu considerar o conjunto dos naturais. Mas se eu considerar o conjunto dos inteiros, o número primo é aquele que tem quatro divisores inteiros. Porque tem a parte positiva e a parte negativa. Quem são esses divisores naturais? O um e ele mesmo, não é isso? Quem é o primeiro número natural primo? O dois. É o dois, não é isso? Aliás, ele é o único primo que é pá. E depois só vem quem? Ímpares. E aí você vai começando. Colocar o três, o cinco, o sete, o onze, o treze. No máximo, tu tem que saber até o dezenove. Mas eu vou esticar isso aqui um pouquinho, essa corda. Vinte e três, vinte e nove, trinta e um, trinta e sete, quarenta e um, quarenta e três e quarenta e sete. Vou te dar esses primos até cinquenta. Bem, vamos continuar aí na toada. Escolhendo, ao acaso, um número natural maior que zero e menor que dezessete, é correto afirmar que a probabilidade desse número ser primo e deixar resto um na divisão por quatro é... Ah, bem, é isso. Vamos lá. Números naturais maior que zero e menor que dezessete. Maior que zero e menor que dezessete, está aqui. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Eu tenho aqui dezesseis números. Aí tu vai escolher no meio desses números aí um cara que seja primo e que deixe resto um quando ele for dividido por quatro. Quem são os primos nesse intervalo que, ao serem divididos por quatro, vão deixar resto um? Vamos marcar os primos. Dois, o três, o cinco, quem mais? O sete, o onze, o treze, e só. Eu tenho ao todo dezesseis números. Mas eu quero saber quem são os primos que, ao serem divididos por quatro, deixam resto um. Um deles é o cinco. O outro é o treze. Você pegar o cinco e dividir por quatro, fica resto um. O outro é quem? Treze. É o treze. Divide o treze por quatro. Dá três. Sobra um. Entre os primos que estão aí, turma, certo? Só dois deles, ao serem divididos por quatro, vão deixar resto um. Então aqui é dois sobre dezesseis. Dezesseis. Então, entre esses dezesseis números, a probabilidade de você escolher um cara que seja primo e que deixa resto um na divisão por quatro. São dois de um total de dezesseis. Simplifica esse negócio. Sobre oito. Sobre oito. A probabilidade está na letra A. Então, show? Bem lightzinho, que é para a gente começar depois a intensificar. Simbora? Simbora? eu devia ter votado quando o malvadão joga em casa. A probabilidade de ele ganhar o jogo é de 60%. Mas quando ele joga fora de casa, a probabilidade de ele ganhar o jogo é de 50%. Nos próximos três jogos do campeonato, o malvadão jogará dois jogos em casa e um fora de casa. qual a probabilidade do time ganhar pelo menos um desses três jogos? Quem é meu aluno sabe que eu já bati muito na tecla quando se fala em questões de probabilidade com a expressão pelo menos. Toda vez que você for responder uma questão de probabilidade e tiver pelo menos, qual a ideia? O que você deve armar na questão? se na questão de probabilidade tiver pelo menos... Ah, não. Pelo menos é aquele do tirar o que não serve, não, né? Estou confundindo? É, você vai fazer o quê? Naquela lá, Bruno, quando você está no princípio das gavetas. Aqui é probabilidade. Então, o que você faz? Calcula a probabilidade do evento que não serve. O caminho que você vai trilhar nessa questão é esse. Calcular a probabilidade do evento que não serve. Logo em seguida, a probabilidade procurada aquilo que eu quero é um menos aquilo que não me serve. Esse time de futebol ele vai jogar contra as partidas. Três. Só que nas partidas que ele vai jogar duas delas ele joga em casa. joga lá dois jogos em casa e uma partida fora de casa. Qual a probabilidade desse time ganhar pelo menos um desses jogos? Vai perguntar assim para a questão. O que é que não serviria para mim? Ele quer que o time ganhe pelo menos um desses jogos. o que é que não serviria para mim, gente? Calcular o que aqui? Nenhum, professor. Tem resposta já. Se ele quer que o time ganhe pelo menos um dos jogos, o que não serviria é ele perder os três. O que é que não serve? Ele perder esse, perder e perder. porque ele não vai ganhar nenhuma. O cara quer que o time ganhe pelo menos uma partida. O que é que não serviria? Ele perder as três. Então, você vai calcular a chance daquilo daquilo que não serve. O que é que não serve? Perder as três partidas. Aí, você vai. Qual a chance do time perder essa partida bem aqui? Só que ele jogou em casa. Quando ele joga em casa, a chance dele ganhar é de 60%. Está aí, então a chance dele perder é quanto? 40%. Qual a chance dele perder essa daqui? 40%. Qual a chance dele perder a partida fora de casa? Fora de casa, ele tem 50% de chance de ganhar. Só vai ter 50% de chance de perder. Como são eventos independentes, multiplica. 40%. 40%. 50%. Apoca aí o cálculo. 0 com 0 vai embora. 0 com 0 vai embora. Aqui, 0 com 0 vai embora. 4 vezes 4 16. 16 vezes 5 80. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Corta, fica 8 sobre 100. 8 sobre 100 é 8%. A chance desse time perder as três partidas é 8%. Essa probabilidade que nós acabamos de calcular é aquilo que não serve para mim. então qual é a probabilidade procurada? Qual a minha resposta? Tu pega o todo que é 100% e tira aquilo que não serve que é 8%. 100 menos 8 então a chance do time ganhar pelo menos um desses três jogos é de 92%. gabarito letra D sempre que as questões de probabilidade trouxerem para você na pergunta o tal do pelo menos ele sempre vai pensar assim você vai olhar para a questão e vai perguntar o que é que não me serve o cara quer a chance dele ganhar pelo menos uma partida o que é que não serve se ele perder as três calcule a probabilidade de ele perder as três depois tira de 100 é porque depois que ele calcular o que ele vai perder fica mais fácil de achar o que vai ganhar aí você tira de 100 para poder encontrar a resposta que é ganhar pelo menos aí ficou fácil é porque essa aí é a forma mais rápida se você for clara a questão de frente você vai ter que fazer uma permutação aí você vai ter que encontrar primeiro a quantidade de chances que tem dele ganhar pelo menos uma partida que é pelo menos uma pode ser duas pode ser ganhar treino aí permuta vai nessa vibe bem nessa ideia procura aquilo que não me serve quando é que eu faço isso quando a questão for de probabilidade ele estiver usando a expressão pelo menos vocês que estão estudando pelo concurso você já vira que é a prova de 2013 eu já fiz essas questões aqui em sala aquela questão do pai da mãe dos dois filhos que era uma questão pelo menos o dia 1º de abril de 2022 cairá em uma sexta-feira escolhe-se ao acaso um dia desse mês qual a probabilidade de que esse dia seja um sábado ou um domínio e aí quantos dias tem o mês de abril 30 aí vai dar 8 de 30 vai dar 4 de 15 então se o dia primeiro de abril como a sexta o dia 2 e o dia 3 é sábado e domingo né aí tu pulou 5 dias aqui 4 3 7 e 8 segunda terça quarta quinta então o dia 9 e 10 é um sábado e domingo pula mais 5 dias pula mais 5 dias aqui gente 11 12 13 14 15 então dia 16 dia 17 é um sábado é um domingo tá terminando tá terminando 18 19 20 21 e 22 então 23 e 24 é um sábado e um domingo e depois 25 26 27 28 e 29 então 30 é um sábado quantos sábados e domingos eu tenho nesse mês de abril 1,2,3,4,5,6,7,8,9 um dá 9 9 de quanto gente? 9 de 30 aquele que é a chance de você escolher um sábado ou um domingo lembra que o ou é mais tu tem ao todo um sábado dois sábados três sábados quatro sábados cinco sábados serve pra mim mas pode ser também domingo um domingo dois domingos três domingos quatro domingos ao todo sábado com domingo juntos dá 9 dias de um total de 30 porque o mês de abril tem 30 dias simplifica esse negócio aí dá quanto? divide por 3 3 sobre 10 3 sobre 10 3 sobre 10 eu tava fazendo uma questão agora há pouco na turma anterior que eu achei ela muito massa sabe? de datas de calendário e ela vai vir quinta-feira pra vocês é uma questão show de bola ela mexe com sequências mexe com termo central e mexe também com com datas né? anos anos não bisejos questão muito boa eu vou trazer porque ela é da FGV pra quem vai fazer PMC Ará ela é ótima tá? mas ela perfeitamente pode cair no ano certo da vida e a questão foi sabe? chega o meu RP todo dia que eu tava fazendo a questão com os alunos questão muito boa muito bem elaborado então letra C é a nossa resposta da questão 5 reforça bem probabilidade vai cair uma questão dessa lá no CEP essa daí eu tinha errado por ansiedade viu professor? como? eu tinha errado por ansiedade porque tinha colocado 8 de 30 aí eu opa é que eu vi aqui que eu tinha errado deu certo não é isso? deu certo show de bola é porque tu colocou 8 de 30 só que tinha um sábado a mais tinha um sábado a mais que era o dia 30 aí até 9 aí até 9 lembra que em probabilidade em conjuntos esse O é somar sábado ou domingo soma o total de sábado com domingo e aplica a propriedade a a ideia principal de probabilidade o que eu quero pelo meu todo dadas duas proposições simples P e Q uma das leis de Morgan perpassa a tautologia essa tautologia é logicamente equivalente a qual dessas aqui esse cara já disse pra mim e já disse pra vocês que isso aqui é uma tautologia e ele quer saber qual dessas alternativas é uma tautologia também ele quer saber qual dessas aqui é logicamente equivalente a essa sentença ou seja ele tá pedindo pra vocês assim quem é tautologia aqui também pra serem equivalentes e aí cara eu vou lembrar uma coisa com vocês bem legal bem interessante você sabe que pra proposição ser uma tautologia ela tem que ser logicamente verdadeira tautologia é aquela proposição que é 100% verdade todo mundo sabe disso e aí como é que eu vou descobrir Fernando quem é tautologia aqui nessa bagaça eu preciso fazer a tabela verdade não eu destaquei de azul porque aqui é a chave da questão que conectivo é esse gente é a balancinha é a balancinha é o bicondicional e tu sabe muito bem melhor do que eu que pra essa balancinha ser verdadeira ela precisa ter os mesmos valores lógicos ela tem que ser equilibrado ela não é verdade e tem que ser verdade ou falso com falso então pra ser uma tautologia na balancinha os dois lados tem que ter o mesmo valor lógico ou seja os dois lados tem que ser equivalentes é só você perguntar quem é sim e somente sim quem são os dois lados que são equivalentes essa balancinha aqui é o sim e somente sim ou bicondicional meus amiguinhos eu vou fazer o seguinte com vocês preste atenção eu não vou fazer as alternativas agora eu vou só reforçar pra vocês isso aqui olha pra cá e olha pra esse lado aqui esquece o outro lado só pra esse esse tiozinho aqui significa negação se você for fazer a leitura dessa parte o que isso aqui está querendo dizer pra vocês que você precisa negar o que está dentro do parênteses e o que está dentro do parênteses é o E o conectivo E me ajuda bem como é que eu nego o E como é que eu nego o conectivo E quem que lembra da regra só colocar um falso nega a primeira troca pelo O nega a segunda troca pelo O cara se você fizer isso olha o que é que vai dar e olha para o outro lado não é a mesma coisa está vendo então essa balancinha está o que equilibrada então ela é verdade por isso que é uma tautologia é com esse pensamento que você vai fazer a questão vê um lado para ver se ele é igual ao outro se for meu amigo isso é equivalente lá é uma tautologia me ajuda na letra A aí de novo apareceu um tio para mim aqui vocês estão observando estou negando o E como é que eu faço para negar tudo que está aqui dentro nega e troca o E pelo O se você negar isso aqui vai ficar o que gente nega isso aqui para mim nega esse cara para mim troca o E pelo O quando você está negando o que está aqui dentro você vai aplicar a lei de Morgan nega a primeira nega a segunda troca o E pelo O olha que coisa interessante quando você negou ficou P ou Q olha o outro lado os dois lados são o que gente equivalentes se os dois lados são equivalentes essa balancinha aí ela está equilibrada e se ela está equilibrada ela é totalmente verdadeira então a letra A é uma tautologia e se ela é uma tautologia ela é equivalente essa tautologia então o gabarito da questão é a letra A morreu é só você ver os dois lados que tem o mesmo valor lógico que vai ser uma tautologia Fernando por que que não pode ser por exemplo a letra C vou fazer a letra C para poder descartar de vez estou negando o E nega isso nega isso troca o E pelo O esse lado é diferente desse esse aqui não é tautologia a tautologia é a letra A é o gabarito da questão só para finalizar é isso aqui é uma tautologia sim ou não o que que eu tenho desse lado a negação negação do Cientão como é que eu nego o Cientão querido nega a primeira bota o O não ah não é Mané né mantém a primeira como é o Mané mantém a primeira e nega a segunda e nega a segunda olha quando eu nego fica isso aqui P e não Q olha para o outro lado é a mesma coisa é então isso aí é o que é uma tautologia que está equilibrada então isso aqui é uma tautologia e eu não preciso de jeito nenhum fazer tabela verdades nessa nessa reta final de vocês agora eu digo reta final porque eu espero em Deus que essa reta seja mais adiada é só o tempo que a gente está em reta final viu nessa reta final o que é que eu quero que vocês priorizem alguns assuntos alguns assuntos que são bons de assimilar e que tem possibilidade de cair dentro da lógica oposições tabelas negações e equivalências outras associações e sequências lógicas foca nisso reforça na matemática porcentagem probabilidade regra de 3 MMC MDC matemática básica expressões numéricas que são assuntos que são palpáveis eu não digo geometria porque geometria é um espanto para todo mundo mas será que a prova vai ser só de geometria? não vai mas era bom se em uma ou duas questões eu conseguisse fazer então faz isso reforça esses assuntos e nesse tempo que tu tem procura estudar aqueles que tem mais dificuldade o segredo é esse não tem mais o que falar tem que treinar e tem que ir para frente e pelo amor de Deus faça um esforço para ir dia 10 vamos aproveitar vocês não vão se arrepender eu garanto para vocês vai ser uma aula show dia 10 eu vou dia 10 porque eu estou com muita saudade do CPM gente obrigado viu cara vocês eu tinha pensado que era só eu professor boa noite boa noite quem está no meu grupo do aulão quem está no meu grupo do aulão durante a semana coloca sugestões também de assuntos para poder colocar na outra quinta tá bom coloca sugestões de assuntos que vocês queiram que eu coloque na lista de quinta que aí eu vou colocar na outra quinta 10 questões para vocês e eu quero que vocês me ajudem a montar a lista de quinta-feira tá bom então deixa a sugestão lá que eu vou pegando e a gente vai montar essa lista de quinta vocês que vão dizer o que vocês querem se tiver alguma questão professor eu estava estudando ali no gran curso eu estava fazendo uma questão no alfa eu estava fazendo uma questão em outro lugar empanquei nela manda pra mim eu coloco fechou eita valeu gente obrigado fica com Deus obrigado por tudo uma ótima sexta pra vocês tamo junto fui aí Obrigado.